Saudações, queridos amigos e queridas amigas! Que a luz divina ilumine o seu caminho aqui no canal Encontro Divino! Você já se sentiu desamparado diante dos desafios da vida? Já buscou conforto e proteção em meio às tribulações? Se sim, este vídeo é para você! Imagine por um momento, e se houvesse uma fonte de poder divino capaz de abençoar e proteger você em todos os momentos? Como seria sentir a presença reconfortante de Deus ao seu lado, guiando-o e protegendo-o em cada passo do caminho? Junte-se a mim neste vídeo, para descobrir como oração pode ser a chave para experimentar a bênção e a proteção divina em sua vida. Prepare-se para uma jornada espiritual de renovação e fortalecimento, onde exploraremos a profunda verdade contida na mensagem. Que Deus te abençoe e te proteja! Ao final, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, para receber mais conteúdos inspiradores como este. Agora, feche os olhos e permita-se ser envolvido pela presença amorosa e protetora de Deus. Que Deus te abençoe e te proteja! Feche os olhos e permita que a presença divina envolva você, neste momento sagrado de oração. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, venho diante de ti, Senhor, neste momento humilde de oração, pedindo que tu abençoes e protejas cada pessoa que clama o teu nome. Que a tua presença seja sentida em suas vidas, e que o teu amor os envolva como um manto de proteção. Senhor, tu és o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente nas tribulações. Deus, assim como está escrito no Salmo 121, versículo 7 e 8. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Que essas palavras nos lembrem da tua fidelidade em nos proteger de todo o mal, e que possamos confiar plenamente na tua soberania. Senhor, sabemos que a tua palavra nos assegura que não estamos sozinhos em meio às adversidades. Em Isaías 41, versículo 10, tu nos dizes. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Que essa promessa nos encha de coragem e confiança, sabendo que tu estás sempre ao nosso lado, nos protegendo e nos fortalecendo em todas as circunstâncias. Senhor, assim como o salmista Davi clamou em tempos de angústia, clamamos também a ti Senhor, pedindo que nos livres de todo o perigo e nos protejas dos ataques do inimigo. Como está escrito no Salmo 91, versículos 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Que possamos encontrar refúgio em ti Senhor, ó Deus, sabendo que sob as tuas asas encontramos proteção e segurança. Senhor, que a tua bênção repouse sobre cada pessoa que está ouvindo esta oração. Que a tua graça os alcance e os capacite a enfrentar os desafios da vida com fé e coragem. Assim como está escrito em Números 6, versículos de 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que essa bênção seja uma realidade em suas vidas, trazendo consolo, proteção e paz interior. Senhor, que em meio às tempestades da vida, possamos encontrar abrigo seguro em ti Senhor. Assim como está escrito no Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro o bem presente na angústia. Que possamos nos refugiar em ti Senhor, encontrando consolo e proteção nos teus braços amorosos. Que assim seja, ó Senhor, que a tua bênção e proteção estejam sobre cada pessoa que ouve esta oração. Que possamos confiar plenamente em ti Senhor, sabendo que tu és fiel para cumprir todas as tuas promessas. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Antes de encerrarmos, quero te pedir que deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações, para não perder nenhum conteúdo inspirador. Compartilhe suas experiências nos comentários e convide amigos e familiares para se juntarem a nós. Não perca nossos próximos vídeos diários às 6 horas e 18 horas. Conto com sua participação ativa. Que a mão protetora do Altíssimo esteja sempre sobre ti, guardando-te em todos os teus caminhos. Que a luz da sua graça brilhe em teu rosto, iluminando cada passo do teu dia. Que a paz de Deus encha teu coração, trazendo conforto e segurança em todos os momentos. Que Deus te abençoe e te guarde, hoje e para sempre. Amém. Amém.